Rainbow Sixth Seed, jogue com o Bop em uma favela carioca, expansão já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. E hoje eu falo sobre a rivalidade entre Uncharted e Tomb Raider, aniversário de Devil May Cry, demo de World of Final Fantasy e ainda o sucesso da Steam. Se liga que tá começando mais um Gamer Point. E sempre que se fala em Uncharted ou Tomb Raider, vem à tona uma certa rivalidade ou competição entre as duas franquias, né não? Bom, agora uma responsável pela aventura da Lara Croft falou um pouco sobre o assunto. Segundo ela, é uma verdadeira idiotice criar uma rivalidade entre as duas séries. Rivalidade essa que não existe na real. Os próprios produtores já trocaram elogios publicamente. E o fato das duas franquias serem de jogos de ação e aventura não as torna rivais, e sim companheiras pros jogadores que gostam desse tipo de jogo. Vale lembrar que Rise of the Tomb Raider chega agora ao Playstation 4, depois de cerca de um ano do seu lançamento no Xbox One. E a franquia Devil May Cry completa 15 anos de existência. Só que sem muita comemoração por parte da Capcom. Será que vem algo novo por aí? O que rolou foi o seguinte. Um famoso dublador fez uma citação ao protagonista da série no seu Twitter. Apesar de não ter dito nada de concreto, os fãs começaram a especular se isso não seria o indício de que ele estaria trabalhando em algo novo referente a Devil May Cry. Vamos aguardar pra ver. E a galera que aguarda ansiosamente por World of Final Fantasy tem agora uma ótima notícia. A demo do jogo, que inclui uma masmorra inédita, feita especialmente pra gente poder conhecer um pouco do game, vai contar com uma versão em inglês, além da versão japonesa que tinha sido confirmada anteriormente. Ela chega dia 17 de outubro e ainda vai dar pra manter o save, e desbloquear sim itens exclusivos na versão final do jogo. Lembrando que World of Final Fantasy chega dia 28 de outubro pra Playstation 4 e Playstation Vita. E a Steam continua fazendo bastante sucesso, o que claro é um motivo de comemoração pra Valve. A sua plataforma digital de jogos acaba de alcançar a marca de mais de 10 mil títulos disponíveis, sendo que esses números foram alcançados em cerca de 10 anos de existência. Além disso, vale citar que em breve a Steam vai ter o seu visual modificado pra facilitar a navegação do usuário. E esse foi o Gamer Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar com os amigos aí nas suas redes sociais, e claro, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!